com o Antena Paulista. Olá, boa tarde. Dia de combate à dengue em cidades brasileiras. As unidades básicas de saúde de São Paulo fazem um mutirão de teste da doença e drones ajudam a eliminar os criadores do mosquito. Em BH, centros de saúde abriram hoje para tratar pacientes com sintomas. No DF, o governo montou mais tendas para atender os doentes. Você vai ver também as reações aos ataques dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Os americanos atingiram 85 alvos nos dois países. E ainda, o planeta Atlântida, o maior festival de música do sul do país. E o pré-carnaval pelo Brasil. Em São Paulo e no Rio, a folia começou desde muito cedo. E um dos maiores blocos do Nordeste leva milhares de pessoas para as ruas de Maceió. O Jornal Hoje está começando. O sábado é de combate à dengue em várias cidades brasileiras. Em São Paulo, as unidades básicas de saúde abriram para testar quem está com sintomas da doença. O Rio vai assistir aos melhores momentos de um outro festival. O universo espanta. O Jornal Hoje termina aqui. Você pode rever as reportagens no Globoplay ou outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde e um ótimo fim de semana. O Jornal Hoje. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri